Gravação, então. Boa tarde, iniciamos a gravação da nossa aula. Já vou aqui adiantar para poder mostrar, compartilhar a minha tela. Para que a gente possa trocar umas ideias, aliás, para dar continuidade a essa parte que é de fechar, que é a da reprodução das angiospermas. Então, dentro desse processo reprodutivo, o que a gente tem aqui? Deixa eu só ver aqui o bate-papo para eu abrir para eu ficar de olho aqui, o que vocês vão perguntar. Aqui, nessa estrutura, vou aumentar aqui um pouquinho. A planta em si, se eu pegar uma angiosperma, se eu pegar qualquer planta que você tem aí na sua casa, com exceção das briófitas e das samambaias, as pteridófitas que tem, mas se você pega, sei lá, uma orquídea, se você pega um lírio, se você olha para a sua janela e vê agora uma árvore. O Marcos lá que mora perto das árvores do manguezal. Então, quando você olha aquele vegetal ali, você está olhando o que? O esporófito, tá? A fase dominante das angiospermas é a fase esporofídica, né? E a fase menos duradoura, né? A fase mais passageira é a fase gametofídica. E aí, o gametófito feminino, ele é produzido a partir de uma estrutura, né? Que a gente chama de megasporângio, que seria a parte reprodutiva feminina. E a feminina seria o microsporângio, né? Nos gametas, nos vegetais, eles são formados por mitose, tá? E os esporos são formados por meiose. Então, na imagem, você está vendo aí, ó, essa estrutura, o micrósporo, que por meiose, né, produziu esses esporos aqui que vocês estão olhando, tá? Esses esporos vão ficar onde? Lá no pólen, lá na antera, né? E vão formar o pólen. E por reprodução, por divisão mitótica, tá? Divisão mitótica, vão formar exatamente aquela estrutura masculina. Essa estrutura masculina, que é o gameta masculino, do que ele é formado? Ele é formado de duas estruturas aqui, né? A célula vegetativa. Essa célula vegetativa, ela vai dar origem, ela vai gerar, né, o tubo, né? O tubo polínico. Essa outra célula aqui, vegetativa, né? E a célula generativa é que vai fecundar, tá? Vai fecundar lá. Então, seriam essas três células, tá? Então, o gameta masculino, o que que seriam? Três células, tá? E essas três células, ela vai dar origem, ela vai ter estruturas que vão se desenvolver a partir delas. Então, tá lá. Gameta masculino, pólen, tá? Aí, ele vai, por meio da polinização, a gente vê os tipos de polinização que há, envolvendo insetos, envolvendo o vento, tá? Envolvendo aves, mamíferos. E ele vai gerar, né, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ao cair no estilete da planta, da parte feminina, né? E vai criar um tubo polínico. Então, o pólen é o gameta, é a estrutura reprodutiva, né? O gameta masculino, jovem. E, quando ele chega aqui, vira o maduro. Por quê? Porque houve a fecundação, ok? Não vou falar agora da fecundação, eu vou ir lá no feminino, tá? Nesse caso aqui, tá me mostrando o megasporângeo, né? Que é lá o óvulo da planta. Essa estrutura, né, é o megasporo, né? Que é o que vai formar o esporo, tá? Ocorre, mais uma vez, meiose. Nessa meiose, geram quatro células. Deixa eu dar uma aumentada nela aqui, pra ver se você vai conseguir ver melhor. Vou só ver se vai atualizar aí pra você, ó. Tá aumentando, foi. Essas quatro células aqui, três delas degeneram. Ficam inviáveis, ok? Depois de um processo de mitose, Essa célula aqui, ela vai formar o saco embrionário. O saco embrionário, ele vai ter sete células. Ele vai ter sete células aqui dentro. Essas células, tá numa apostila de vocês, tá bem no finalzinho dessa apostila aí, da 3D. Essas células, três delas, tá? Eu tenho as antípodas, que estão em oposição aqui à oosfera. Então, guarde o nome, oosfera, tá? E núcleo polar. Então, aqui, três células antípodas. A gente tem duas células, que são as sinérgides. Então, essa aqui, dessa ponta e essa outra. Elas estão aqui entre a oosfera, tá? Intermediando aqui a oosfera. Então, a principal delas, né? Que você precisa de guardar é a oosfera. E no meio, essa célula aqui, com dois núcleos polares. Tá? Então, aqui, ó. Tem três aqui, mais três aqui, seis. E essa aqui, amarelinha, sete. Tá? Então, são sete células. Essa aqui, ela vai ter dois núcleos polares. Então, a gente chama de célula central. Aí, quando... Todas elas estão aqui dentro do saco embrionário. Formando aqui o saco embrionário. Sendo o período de reprodução, tá, gente? O tubo polínico foi formado por uma dessas células aqui. Do esposa masculino. Sobraram o quê? Duas. Essas duas é que vão vir, entrar. Uma vai fecundar a oosfera. Ao fecundar a oosfera... Deixa eu dar pra cá. Vou dar uma aumentadinha nela aqui, igual eu fiz. Deixa eu atualizar pra vocês aí. Tá dando delay, gente. Só um minuto. Aí, eu vi que tem um delay aí. Então, ó, voltando. As sete células, aqui dentro do saco embrionário, tá? As células mais importantes, que é pra você lembrar, é a oosfera. E essas células, essa célula aqui, que é a célula central, que tem dois núcleos polares. Então, é a célula feminina, né? São células femininas, do gametófito feminino. O grão de pólen, que teve três, só que uma delas originou o tubo polínico, né? E sobraram duas. As outras... Aí, o que vai acontecer? Uma delas vai vir e vai fecundar... Tá dando muito delay, misericórdia. Uma delas vai fecundar aqui a oosfera. E a outra vai fecundar a célula central, que tem o quê? Dois núcleos polares. Ok? O que vai acontecer com essa aqui, que fecundou... Ah, olha aqui. Isso aqui, que eu fiz, ó. Uma fecundou a oosfera. Uma célula masculina fecundou a oosfera, que é a célula feminina. E a outra, a célula masculina, fecundou essa aqui, célula central, com dois núcleos polares. Quantas fecundações? Foram duas. Por isso que é dito que nas angiospermas, né? Nos vegetais, exclusivamente, né? Nas angiospermas, é formado o quê? É feita a dupla fecundação. Ok? Por esse motivo. Porque você viu que foram duas, né? Foram duas fecundações. Essa célula aqui, né? Ela vai ter... Ela vai ser... Vai formar o zigoto. O que é o zigoto? O zigoto... O zigoto... O zigoto... Ele é o quê? Dois... Dois... N. Nossa, tô dando muito delay. Dá até raiva. Eu tô acompanhando aqui pela outra tela, né? Mas vamos lá. Um dia a gente acerta. Ó, coloquei, então... Ó, não apareceu já. O dois Ns que eu coloquei em cima do zigoto. Ok? Agora, se eu tenho o grão de pólen aqui, né? Que é N. E ele fecundou essa aqui. Que é N mais N. São duas, né? Tem dois núcleos polares. E o que aconteceu aqui? O masculino veio e colocou mais N. Então, no final, eu tenho uma célula 3N. Tá. Depois da mitose, Samuel, foi produzido o saco embrionário. Dentro do saco embrionário, contém sete células. Até aí você acompanhou? Então, tá bom. Aí, essas sete células, elas vão ter seus nomes, né? Então, a gente tem lá três antípodas, duas sinérgides, né? A antípoda são as três de baixo. Lá em cima tem a osfera e duas sinérgides, né? E a do meio é a célula central que tem dois núcleos polares. O que é de importante que você precisa de gravar aqui? A atmosfera e a célula central com dois núcleos polares. Até aí você entendeu, Samuel? Eu acho que deu na imagem. Então, tá bom. Aí, beleza. Veio o grão de pólen, que vão ter lá três células. Uma vai formar o tubo polínico e sobraram duas. O que vai acontecer com essas duas? Uma delas vai fecundar a osfera e vai dar origem ao zigoto. Então, N mais N, dois Ns. Ok? Essa célula núcleo polar, ela é dois Ns. Ela é N mais N. Porque ela tem dois núcleos polares. E veio, fecundou... Quando a célula masculina veio e fecundou essa célula, virou três Ns. Gente, desculpa o barulho aí, porque o vizinho já está derrubando a casa aqui em cima. Em furadeira. Mas ele corta. Deixa eu só parar um pouquinho. Bom, vou continuar, porque aqui eu acho que ele parou. E aí, quando o pólen, com essas duas células, uma fecundou a osfera e o outro fecundou essa célula central, que tem dois núcleos polares, N e N, ficou uma célula de 3N, tá? A célula que fecundou a osfera virou o quê? O zigoto. Então, tá aqui, virou o zigoto. Ok? Essa outra célula, que é 3Ns, ó. Então, N-aploide. 2Ns é... E é... 2Ns é o quê? Escreve aí pra mim. 2Ns é diploide, isso. E 3Ns vai ser o quê? Triploide. Ok? Triploide. E aí, o que que vai formar essa célula aí, que é triploide? Ela vai formar o endosperma. O endosperma é que é responsável por nutrir o embrião. Eu tinha falado 2Ns, né? Mas se você entender, tá tudo certo. O importante é isso. Tá bom? Então, uma célula é N-diploide. 2Ns, diploide. 3Ns, triploide. Ok? Aqui a gente vai ver essa situação. Aqui a gente vai ver essa situação. Então, ó. Aqui o embrião, né? Que vai se desenvolver. E aqui o endosperma, que é a parte que vai nutrir esse embrião, tá? É análoga à placenta. Fazendo uma analogia, tá? E aí, o que que é o fruto, se a gente pensar, né? É o ovário desenvolvido. Então, a gente tem aqui a casca da semente, tá? A gente vai ver hoje a questão da semente. E aí, e que vai se desenvolver em condições ideais, que a gente vai ver isso depois também. Existem condições que são específicas para o desenvolvimento dessa planta. Que é nada mais o quê? Do que o esporófito jovem, tá? E aqui o esporófito maduro. Por que que eu sei que ele é maduro? Porque já tem o quê? A presença de gametófito, ó. Já tem a presença de flores. E a gente já viu toda a parte de estrutura de flores também. Ok? Aqui, né? Toda a parte de estrutura de flor. E aqui o que eu falei na aula passada. Tá dando delay, peraí. Aqui. Ok? Então esse aí, ó, seria o endosperma, tá? Que ele é chamado de albumen também. E ele é 3Ns. Então você entendeu agora por que que ele é 3Ns. Ok? Porque ele veio de uma célula núcleo polar, uma célula central com dois núcleos polares, fecundado pelo gameta masculino. Então N mais N mais N dá uma célula triplóide. Ok? E aí a gente tem as diferenças, né? No feijão e no trigo. Então a célula do feijão é o quê? Uma eudicotiledônea, porque ela apresenta dois cotiledones, né? Em contrapartida, as monocotiledôneas apresentam um cotiledone só, tá? Aqui o endosperma, então, vai fazer a nutrição, né? Na monocotiledônea. Nas eudicotiledôneas é o cotiledone que vai nutrir. Beleza? Nas monocotiledôneas vai só fazer a comunicação. Beleza? Aí eu venho aqui para a minha outra tela. Tá aí tudo bem, gente? Para compartilhar com vocês. Pera aí um pouquinho. A reprodução... A reprodução dos vegetais, gente, ela... A gente chama de aplodiplobionte, tá? Porque ela tem tanto uma fase haploide quanto a fase diploide. Então a fase haploide, ela vai... A estrutura do gametófito, né? Que vai produzir gametas por mitose. Então mostrei na imagem mostrando isso. E a geração diploide é a que vai produzir o esporófito, né? Produz os esporos através da meiose. Então a gente... É uma reprodução por meio de um ciclo, né? Esse ciclo é chamado de aplodiplobionte. Deixa eu achar aqui. Deixa eu acompanhar aqui. Então, vamos lá para os frutos, né? Que tanto nos interessa. Que a gente come. Que falamos bastante também. É muito utilizado economicamente, né? Comercialmente falando. Lembrando que o fruto para a biologia é diferente. Deixa eu ver, gente. Eu acho que é na internet que está dando tchutch. Porque tem dois logins. Dois... Dois wi-fis. E aí, ele cisma. Continuando, então. Hoje vai ter tala prática, gente. Tá achando que... Trouxe até aqui. A minha cama está cheia de coisa aqui. Cheia de frutos para mostrar. Bom, aqui no material, ele está mostrando as partes de um fruto, tá? O que seria o fruto aí, né? Como eu falei, o fruto é o ovário desenvolvido, tá? Deixa eu abrir minha câmera aqui para eu não receber também. Seria o ovário desenvolvido. Mas nem tudo aquilo que você compra como fruto é fruto, tá? Então, depois a gente vai ver. Então, aqui, ó. No material, ele está mostrando do que ele é feito. Então, a constituição, né? Tem a parte de pericarpo. Que aí a gente vai ver um per... Tem frutos que tem um pericarpo carnoso. E tem frutos que tem um pericarpo seco, tá? O carnoso é aquele que a gente utiliza bastante. A gente utiliza o seco também, mas a gente utiliza, na maioria das vezes, né? O carnoso. Do que o carnoso, do pericarpo do carnoso, é feito? Ele é feito de camadas, né? De tecidos que revestem esse fruto. Então, revestem esse fruto antes de chegar na semente. Então, uma coisa é o pericarpo e outra coisa é a semente. Então, o pericarpo a gente tem o epicarpo. Pode ser chamado de exocarpo também. Que é aquela parte externa. Aquilo que você chama de casca, tá? Aí eu vou pegar especificamente, né? Vou pegar, por exemplo, a manga, tá? A manga. Todo mundo aí já comeu manga na vida. Então, sabe que aquela casca da manga ali vai ser, então, o exocarpo, né? O epicarpo. A parte carnosa, né? Aquela amarelinha. Seria o mesocarpo. E a parte que tá bem mais próxima da semente, a gente chama de endocarpo. Então, endocarpo, mesocarpo e epicarpo. E aí a gente tem a parte da semente. A semente, a gente tem aquilo que protege a semente do lado de fora, né? Que é feita da parte primina, que a gente chama. E a outra parte que é a amêndoa, né? Que é a semente em si, ok? E aí a gente tem os frutos, né? Os tipos de frutos. Então, tem fruto seco e tem fruto carnoso. Então, na imagem aí, tá mostrando o abacate, a laranja, né? Que são frutos carnosos. Então, a gente tem o mamão, né? O mamão é um fruto. É um fruto original, tá? Por quê? Porque ele é do desenvolvimento de um ovário. Tá bom? Aqui dentro, né? Até esqueci de pegar a faca pra partir o mamão. Mas todo mundo já abriu o mamão na vida e sabe o que é. Os outros eu parti exatamente pra gente ver. O mamão, ele tem o quê? Essa parte aqui seria o epicarpo, né? Aquela parte amarelinha, né? Laranja, na verdade, que a gente come. Seria o mesocarpo, tá? E bem coladinho ali da semente, o endocarpo. E as sementes em si são... Tem as suas outras estruturas, ok? Então, frutos verdadeiros. Então, isso aqui, ó. O tomate, né? É um fruto carnoso também, ó. Eu parti o tomate aqui, né? Então, essa partezinha de fora que você tá vendo aí, ó. É o epicarpo. O mesocarpo seria essa parte carnosa aqui. E aquela que tá bem em contato com a semente, quando eu tiro, né? E ela tem aquela parte mais molenguinha, seria o endocarpo, ok? E a semente é a semente. Então, fruto verdadeiro. Às vezes, professora, você falou que é legume. Isso aí é legume. Eu conheço como legume. Abóbora também, professora? Trouxe a abóbora aqui. Vem cá, abóbora. Não cai, não. Misericórdia, ó. Abóbora, né? Abóbora que é um alimento riquíssimo, tá? Em nutrientes aí pra gente. Então, abóbora, ó. Essa parte aquizinha de externa, né? Seria o epicarpo, né? O mesocarpo, ó. Que é essa parte bem carnosa aqui dela, ó. Que a gente come. Abóbora assada é um espetáculo, tá, gente? Coloque na nutrição de vocês, na alimentação de vocês, que é maravilhosa. E a parte que tá bem aqui, ó. Essa polpa dela aqui é o endocarpo, tá? Fruto. Ah, legume. Eu compro como legume. Ok. Comercialmente, você pode até conhecer dessa forma. Mas, biologicamente, abóbora é um fruto, ok? Esse fruto aqui, ele é chamado de baga, tá? Então, frutos carnosos. Deixa eu descer aqui um pouquinho, tá? Ó, tipos de frutos. Ó, aqui embaixo. Tá? Então, ali o tomate é uma baga, tá? Que são frutos que tem o quê? Inúmeras sementes. Ok? E aquele fruto que tem uma semente só? Seria o drupa, tá? Que é o quê? A manga. A manga é uma drupa, tá? Eu vou... Eu tenho toda a estrutura externa aqui. Ela é carnosa? É. Mas eu só tenho uma semente. Então, uma semente aqui, uma semente única, é a drupa. Me dá outro exemplo de drupa? Que você tem na sua casa aí? Ou que você já consumiu? Sem ser a que você tá vendo na imagem. Abacate. Isso aí. Abacate. Ok. Ó, aí na imagem tem o pêssego. Aí é aquela outra mecha, né? Tá, sim. Aquela mecha vermelhinha, né? Jambo. Isso aí. Beleza. Ó, a azeitona. Azeitona é uma drupa. Ok? Tem uma semente só. E é um fruto. Tá bom? Aí, professora. Existem frutos que... Vamos lá. Depois eu falo dos falsos frutos. Aí a gente tem alguns tipos que são indecentes e os deicentes, né? Aqui os indecentes, eles têm só uma semente livre, né? Dentro da cavidade ou presa só por um pedacinho que a gente chama de funículo, tá? Tem diversos nomes, diversos tamanhos, né? O morango, por exemplo, é um fruto indecente. Ah, professora. Mas o morango eu como a polpa dele. Ele não deveria ser uma baga? Não. O morango é um falso fruto. É um pseudo fruto, tá? E isso aí. Então aqui, olha. Esse tipo aqui, igual a da sâmbara, né? Ela é alada, né? Então é desse jeitinho aqui e permite fazer com que o vento faça a sua dispersão. Quando eu falo de sementes, né? Eu tô falando de dispersão. Então, mostrando aqui, ela tem a sua dispersão. Isso que você tá vendo aqui, ó. Ah, professora, isso aqui... Quem tem papagaio em casa? Papagaio, maritaca... Alguém tem da sala? As pessoas costumam comprar semente de girassol. E que, na verdade, a semente de girassol... Ah, dá pra calopsita. Isso aí. Isso aí. Ou calopsita, né? Quem tem... O Arthur tinha calopsita. Pois é, gente. Você dá pro hamster? Então. Ah, o papagaio se foi. Então. Quem tem... Quem dá... Compra... Você compra normalmente o quê? Como se fosse semente. Mas não é semente. É um fruto. Né? É um fruto o quê? Seco. Ok? É um fruto seco que tem apenas uma semente lá dentro. Tá? Outro aqui, no caso das monocotiledônias. Né? O milho, as gramíneas. Né? O trigo. Que vai ter o quê? Também um fruto... O fruto... É... É... Com uma semente presa. Então, quando você pega a espiga de milho, né? Ali, ela tem uma semente presa por essa estrutura, né? Na parte do pericarpo. A noz também, né? Ela já tem o quê? A estrutura externa dela, um envoltório bem duro. Ok? Que é pra facilitar a quebra deles, né? No caso, pra que só aqueles animais façam a sua dispersão. Ok? Lembrando que isso tudo aí é pra proteção da semente, né? E fazendo com que ela seja quebrada, né? Os animais, eles possam fazer a dispersão aí. Aí tem os frutos secos, descentes. Que é aqueles que se quebram. Eles... Naturalmente, eles têm um processo de dispersão natural. Eles têm... Ou depois de um certo tempo, eles abrem, secam e fazem a sua dispersão. Então, tem frutos, assim, que precisam de cair. E, quando eles caem, eles estouram e geram as sementes ali. Tem frutos que, ao ficarem... É frutos secos, né? Que são invagens. Ao ficarem maduros, eles explodem, né? Eles se abrem e espirram sementes pra todos os outros lugares. Os nomes costumam, Camília? Baga, Drupa... É mais os dois, assim. Pseudofruto... Você tinha perguntado antes, desculpa, não vi aqui. É... Mas são esses mesmo, tá? Baga, Drupa... Então, aqui, ó... A vagem... A vagem... Ela é um fruto. Ok? E dentro tem o quê? Sementes. Ok? Essa vagem seca... Fruto o quê? Descente. Porque quando ela seca, ela abre e elimina as sementes. Ok? Dos mais importantes, assim, né? Essa aqui... Pode ter uma abertura transversal. Cápsula aqui da papoula. Papoula que é utilizada pra fazer o ópio. E aí, a gente vai pros pseudofrutos, né? E que eu trouxe aqui... Pra você... Ah, outro fruto aqui também, gente, ó. Né? Outra baga. Tá? Ó. Abóbora. Abobrinha. Né? Abobrinha. Isso aqui eu já comprei, assim. Falei assim, deixa eu lá comprar uns frutos pra dar aula. Porque hoje mesmo eu já descasco tudo, já boto pra assar. Porque o trem bom é comer esses negócios assados, gente. É bom demais. Amo. Ó. É outro sabor. Quando você come cozido, né? E quando você come assado. O assado é impressionante. Como que fica maravilhoso. Tá? Aqui, ó. Eu cortei até mais cedo pra preparar a aula e já oxidou, né? Então, aqui eu tenho uma pera, né? A pera, ela é um falso fruto. Por quê? Eu acabei de falar que o fruto verdadeiro, ele se origina da onde? Escreve aí pra mim. Da onde se origina o fruto verdadeiro? Do ovário. Ótimo. E os outros frutos de outras partes do vegetal, do receptáculo, ok? Nesse caso aqui, ó. É esse exemplo aqui. Essa partezinha que você vê que é comestível, na verdade, ela não é um endocarpo, né? Ela não é um fruto verdadeiro. Exatamente essa parte aqui que tá oxidada, que você tá vendo, é que é o fruto verdadeiro. Tá? É que é o fruto, ok? Então, o fruto nada mais é do que essa parte aqui. Então, se você não come essa parte, você não está comendo fruto, tá bom? Essa outra parte aqui, ela é rica em lignina, né? Que é, ela é lignificado, tá? Então, frutos mais, é, são frutos mais duros, né? Então, exatamente essa parte aqui, ó. Dá pra ver bem melhor aqui assim, ok? E aí, o morango. O morango, ele é um fruto múltiplo, né? Ele veio de uma flor só. Então, o morango, que é aquele pseudo-fruto, ele é um fruto seco, né? Por quê? Porque cada pontinha dessa do morango, né? É um arcênio. É um fruto seco. Cada pontinha dessa que você tá olhando. E essa parte vermelhinha, ela veio do receptáculo floral, tá? Que não é ovário. Por isso que é um fruto falso. Ele, morango, o caju também é a mesma coisa, a maçã, a pera que eu acabei de mostrar pra vocês, ok? E o abacaxi. Então, ó, o morango veio de uma flor. Então, uma flor, eu cheguei a comentar com vocês nas aulas anteriores, né? Até ele trouxe o morango, que às vezes ele é todo tortinho. Por quê? Porque vai da polinização. Então, uma flor, ela é polinizada pela abelha, né? Abelha cachorro ou abelha africana. Que faz a polinização certinha e desenvolve. O outro fruto aqui, que é um fruto múltiplo, né? É um pseudo fruto, né? É um fruto múltiplo. A gente chama até de infrutescência, tá? Na verdade, é um conjunto de frutos. É o nosso famoso abacaxi e o figo, né? Então, o abacaxi... Eu tenho um abacaxizinho ornamental aqui, né? Só que ele tá se desenvolvendo ainda. Eu falei assim, ah, eu vou cortar ele. Quando eu fui ver, ele tava brotando as florzinhas. Gente, é muito fofo, tá vendo? Porque cada... Tá vendo? Cada pedacinho desse do abacaxi é um fruto. Então, por isso que você tem um conjunto de frutos ali, tá? E quando ele tá lá no início, né? Igual no caso meu, é ornamental. Saem flores deles. Quando ele estiver mais desenvolvido, eu corto pra vocês verem. Porque a partir dele, nasce outra, essa planta pipoca aqui. Mas é muito fofinho de ver. Então, cada pedacinho desse aqui vai sair uma flor, tá? Uma flor. Então, é um pseudo fruto, ok? E aí, a gente tem um fruto que não originou da fecundação. Que fruto é esse? O mais famoso, né? Que a gente ama, que tem nutriente pra caramba, que é a banana. Professora, eu cortei uma banana. Eu peguei a banana da terra. Que é maravilhosa também, tá, meninas? Pensa num alimento maravilhoso pra ajudar a controlar TPM, tá? TPM é aquela situação que a gente vive todo mês que tem vontade de matar um indivíduo. Então, a banana da terra, ela tem nutrientes que ajudam, né? Quando você come ali com antecedência, né? No período pré-menstrual, é maravilhosa. Então, e principalmente quando ela tá assim, chuchus, ó. Ó, tá vendo? Ela já tá bem oxidada por fora. Então, significa que ela tá numa potência máxima dos nutrientes dela. Frutos tem que ser, né? Maduros. Então, essa partezinha de dentro que você tá vendo aqui, ó. Professora, mas isso aqui não é a semente? Na verdade, é uma semente primitiva. Não é nem semente, é um óvulo, né? Primitivo. Por quê? A banana, ela não reproduz por fecundação. Não existe esse processo que eu mostrei pra vocês, tá? Ela não vai se reproduzir assim. Ela veio de um rizoma, né? Que é um caule subterrâneo. Então, como que você planta pés de banana, né? Bananeiras. Você tem que comprar a muda. A muda adulta, né? Ou você arruma a muda adulta e planta, ok? Coloca aí no Google, banana selvagem. Que aí você vai ver que a banana lá de trás, né? Aquela que foram, né? Há muito tempo atrás, olha como é que ela era. Coloca no Google, banana selvagem. Vou dar um tempo aqui pra vocês irem lá no Google. Então, a importância das sementes aí ir pra reprodução, né? Do indivíduo, de cada espécie, de plantas, né? Aí eu falei um pouquinho sobre as sementes que tem dois cotiledones. São as eudicotiledôneas. E as que tem um só são as monocotiledôneas. Então, se a gente pegar uma semente, né? Ela tem a parte aí do endosperma, que eu falei pra vocês, que é 3N, né? E a parte do embrião, tá? E tem a partezinha de fora, né? Que seria o tegumento. Essa parte tem o tegmen, né? E que tem mais contato direto com a amêndoa, que seria aquela parte que tá em contato com o embrião. E a testa, né? Que é a camada mais externa. Que também pode sofrer prolongações, projeções. Já falei das monocotiledôneas, né? Então, aqui ó. Tem uma imagem aqui das diminospermas. Da semente de uma diminosperma. Que é o pinhão, né? Até perguntei se vocês, na época, se vocês já tinham comido. Minas Gerais tem festivais de pinhões, de pinhão. No sul do país também tem festival de pinhão. A germinação das sementes, gente. Então, um dia, um belo dia, você já deve ter plantado a sementinha lá do feijão, né? Que é o feijão, a semente que a gente come. E plantou no algodão. Toda criança já fez esse tipo de experiência. E viu desenvolver. Então, a gente fazia testes assim. Eu pegava o algodão seco e botava a semente. Ou botava a semente molhada e o algodão seco, né? E botava o algodão molhado e a semente. E botava na luz e botava no escuro. Então, são testes pra você ver o que a semente precisa pra ela se desenvolver. Então, toda semente tem fatores, né? Que vão influenciar na sua germinação. Então, como tá na apostila. Então, tem fatores internos, né? Se a semente... Porque a semente, ela tem a bagagem genética. Se eu... É igual, gente, um embrião. Uma gravidez, ela vai adiante. Se o embrião tiver tudo ok. Tudo tinindo com ele. Ele tiver a bagagem genética daquela espécie. Então, há cromossomos, por exemplo. Há gestações que são... Ocorrem abortos, né? Não concluem o seu desenvolvimento. Por quê? Vai ter ali um número absurdo em relação ao cromossomo. Então, se numa gestação o indivíduo tiver 50 cromossomos, não nasce. Ele não vai se desenvolver. Ok? Então, a semente é a mesma coisa. Então, tem que ter a bagagem genética certinho. Professora, semente sofre mutação? Ué, é célula, né? É ser vivo. Então, se tem material genético e ser vivo, vai sofrer mutação. O vírus que não é ser vivo sofre mutação? Porque ele tem material genético também, né? Então, fatores que são internos, né? Relacionados aí à bagagem genética. A própria estrutura da célula. A semente, ela tem que estar íntegra, né? Ela tem que estar com todas as suas partes funcionando. Tem a maturidade da semente também, que tem um período dela se desenvolver, né? Tem a constituição dela, que eu até falei um pouquinho, né? A genética. E os fatores externos, que tem a ver com a água, disponibilidade de água para ela germinar. O ar também, né gente? O solo não pode ser duro, compacto. Ele tem que ter ali uma aeração. O calor tem muitas sementes que vão se desenvolver só em meio a calor, né? E a luz necessária também. Tem sementes que vão se desenvolver no claro e tem sementes que vão precisar do escuro para que ela possa se desenvolver. E aí a gente tem aqui, muitas sementes, às vezes elas têm as condições ideais e elas não se desenvolvem, tá? Às vezes ela tem tudo ali bonitinho, mas...